Não dá pra esconder a emoção que eu sinto por você Por Deus e por tudo na vida Eu te quero Eu te quero Carinho por carinho Eu te quero Paixão por paixão Eu te quero Amor por amor Eu te quero No meu coração Eu te quero com prazer e emoção Eu te quero com ternura Com loucura e sedução Eu te quero Eu te quero Eu te quero leve e solto no meu mundo Eu te quero Eu te quero leve e solto no meu mundo Não dá pra esconder o tanto quanto eu te amei Eu não tenho tempo a perder com a solidão Você entrou na minha vida Não tem jeito, não tem saída, não Você entrou na minha vida Não tem jeito, não tem saída, não Eu te quero com ternura e solto no meu mundo Eu te quero carinho por carinho Eu te quero paixão por paixão Eu te quero amor por amor Eu te quero no meu coração Não dá pra esconder o tanto quando eu te amei Eu não tenho tempo a perder com a solidão Você entrou na minha vida Não tem jeito, não tem saída, não Você entrou na minha vida Não tem jeito, não tem saída, não Eu te quero carinho por carinho Eu te quero paixão por paixão Eu te quero amor por amor Eu te quero no meu coração Eu te quero carinho por carinho Eu te quero paixão por paixão Eu te quero amor por amor Eu te quero no meu coração Eu te quero amor por amor Eu te quero amor por amor Obrigado.